Gostou lá do seu Adolfo Teles, é rapaz, ele vai participar também, seu Adolfo, tudo bom, boa noite? Boa noite. Bom, o senhor é de 3, você tá fazendo aqui chá doce? Vim aqui pra cantar um calango com a rapaziada. Você gosta também do calango? Gosto. Eu quero dar uma beijada do cantor em Brando. É? É. Ele é conhecido, seu Antônio. É, eu separei a dura. É? É. Agora, o senhor participa há muitos anos de calango? Bastantes anos, desde de garoto. Sanfona também? Sanfona não, mas eu gosto de cantar um calango. Agora, como é que é esse desafio no calango? Quando o cara puxa fundo, dá vontade de dar uma mãozada no cara? É, quando o cara tem uns de bica, né? Hã. Que é mais desafiado, né? É. Aí a pessoa fica, mas quem gosta não zanga não. Não perde a linha não? Quem zanga é quem tá perdendo. Ah, é? É dedor que briga. Ah, é? É. Então, se você tivesse que fazer um verso agora, senão tem como fazer? Ah, tenho, é. Ah, então mandam aí. Vocês falam direito comigo e vocês não me conhecem. Sou um cabra muito bom e conto no meu aborreço. Eu dou um tapa no sol que até a terra em molece. Puxa, que é da armaria aí. Ele dá um tapa no sol que até a terra em molece. Eu sou um feitor conhecido que ele não me conhece. Eu sou conhecido no mundo, minha fama estende e cresce. E aí, senhor? Lá na Serra de Petrópolis, o carro mineiro não desce. Se descer, quebra o cocão, corrente e rebento o oeste. Até rebento o cocão, corrente e rebento o oeste. As aves sobem pra cima, mas a água pra baixo desce. As moças de hoje em dia, grande castigo merecem. Larga o pai e sua mãe pra acompanhar quem não conhece. Agora, pra encerrar, pra encerrar. Pra encerrar essa parava. Eu vou ver se você cresce. As frutas maduras ficam verdes e as verdes madurecem. Aquelas que estão maduras, quando passam, apodrecem. Isso. Vai encerrar. Eu sou filho do tele, com o nome de Orestes. A dovo tele da Silva, eu acabo que não se aborrece. Eita bacana. Começamos já aqui o desafio, meu amigo, dos calangueiros. É isso aí. Já começamos. Hoje, hoje, eu quero dar um galope nesse cara. É, até treino. Ele vai ver. Ele vai falar assim comigo. Antes de lutar com a onça ou com a surucucu, o cantador nas suas unhas pode sair, mas sai nunca. É o Fatos, é a imagem direta do Thiadu. E agora vamos falar com a dona Marília, que está representando o compasso deste evento, os sanfoneiros e calangueiros. Boa noite, dona Marília. Boa noite. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação a este evento que está acontecendo aqui hoje. Olha, este evento está sendo promovido também pelo apoio do Compasso, da Prefeitura, com alguns membros vereadores também, e toda a comunidade de Levigaspariana, algum ônibus que veio de lá, veio o ônibus de Moura Brasil também. E nós precisamos, a Cidinha que trabalha, a Maria Aparecida que trabalha no clube, nós concordamos, combinamos, de programar este concurso de sanfoneiro para resgatar a nossa cultura, que realmente é este concurso de sanfoneiro, é a sanfona, né? São as nossas raízes. Bom, este evento acontece todos os anos aqui? É, já todos os anos não, já teve, assim, uns três anos passados, que já aconteceu. Agora nós retornamos com ele. É, gostaríamos que, assim, os daqui têm vergonha de se apresentarem, né? Mas por que isso? É, ficam um pouco envergonhados, inclusive tem alguns que estão sendo jurados também hoje, porque nós deixamos para chamá-los para serem jurados, porque realmente eles entendem da sanfona, como se toca, né? Bom, eu gostaria que a senhora aproveitasse esse exato momento e desse seu recado aqui para as pessoas que estão assistindo, a senhora através do Canal 5. Ah, eu gostaria de agradecer todo esse povo que está aqui, presente, agradecer por vir prestigiar o nosso evento, tá? E agradecer a todos que estão colaborando também, e que o clube aqui, o pessoal de Chiador, não deixe de fazer mais eventos como esse, de incentivo cultural. Tá bom, foi a participação aqui no programa Fatos e Imagens de Chiador, não é neste evento em que nós mostramos o concurso de sanfoneiro e calangueiro, com exclusividade aqui para o seu Canal 5. A CIDADE NO BRASIL 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 Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, no resgate da cultura lá em Chiador, com um encontro de sanfoneiro e de calangueiro. Daqui, mais uma vez, um abraço ao prefeito Itiberê, também para a Câmara de Vereadores, e amigos que compareceram e cederam as suas imagens, para que o nosso programa pudesse registrar este evento com exclusividade, pela primeira vez, aqui no Fatos e Imagens. Bom, eu quero dizer que o nosso programa é um oferecimento de Abrafer, Abrafer Materiais de Construção, e Abrafer Tintas, aqui no centro da cidade, em frente ao camelódromo, na Condessa do Rio Novo. Vai construir ou vai pintar a sua casa? Não compre sem antes visitar a Abrafer. Vamos a um bleak de comercial e retornamos já já.